Eu tenho um verdadeiro facinho pelo nosso sertão, o sertão que é uma maravilha, apesar de estar seco, e eu tenho vindo aqui com muita frequência, porque aprendi a querer bem este casal, o Gás e a dona Fátima Borges, aqui no sertão do Poço Danta Carirece de Ará, vamos tomar distância aqui, olha aí, isso aqui é o patrimônio deles, construindo, tem feito aqui das tripas coração, para poder terminar esta casa, e ainda não conseguiu, mas aos poucos vai acabar dando certo, meu amigo Gás, bom dia Gás, bom dia seu Chagas, mais uma vez estamos aqui na sua casa, meu amigo, eu tenho um prazer muito grande de você estar aqui em Marreu e a Fátima Borges, rapaz, eu fui participar de um leilão, lá no Alegre, e um cidadão me chamou atenção, rapaz, eu gosto muito daqueles vídeos que você faz com gás, quero dar um presente a ele, eu digo, rapaz, eu não tenho o pix dele, não, você vai levar um dinheirinho, é pouco, mas é bom, 50 reais, ele está mandando para você, viu? Diga a ele, muito obrigado, Deus abençoe os caminhos dele, viu? Ele é um cidadão do Alegre, tem uma fazenda lá no Alegre, viu? Frei Damião, a fazendinha dele lá, viu, do Alegre, o nome dele é Frei Damião, é? Não, o nome dele ele pediu para não se identificar, ele tem essa fazenda que é intitulada na casinha dele, Frei Damião, uma chacrazinha lá no Alegre, gente boa, se comoveu, se sensibilizou muito com essa sua casinha, com esses vídeos que eu faço aqui da sua pessoa, ele gostou, foi, Sachar? Ele adorou, viu? Boa, rapaz. E como é que está o andamento aqui da sua casa, hein, gás? Rapaz, o negócio aqui está meio devagar, isso. Está devagar. Está faltando dinheiro para... Está faltando a força do dinheiro, não é, gás? É, eu vivo deixar o ciruzinho é muito devagar, eu sei. E deixar o ciruzinho só dá para a gente comer e mal. Eu imagino, eu imagino. É... Gás, vamos entrar na sua casa, hein, gás? Vamos embora, Sachar, vamos entrar. Vamos pedir permissão aqui. É, André, um pouco... E é sempre recebendo visitas, olha aí, olha aí, olha aí as visitas, olha. Olha aí, é meu sobrinha que é um amigo meu. Aí, como é o nome dele? É Nilce e André. É Nilce e o André, pessoas maravilhosas. Gás, olha aqui, rapaz. Cadê a rede que estava armada, gás? Você escondeu? Eu queria que a bicha estava meio feosa. Estava meio feosa. É, eu sou pobre, seu chapéu. Mas você tem dignidade. É, eu... Deixa eu entrar no sertão, porque ela... Olha, Sachar, arruma o chapéu que ela faz, olha. As roupinhas penduradas aqui, olha. É. Dona Fátima Bosch não perde tempo, não é, rapaz? E o ganho de chapéu é tão pouco, não é, gás? É dois reais só a capinha. Dois reais só, né? Dois reais. Só dá para viver e mal mesmo. Eu sei como é que é, rapaz. Ouça, Sachar, diga aquele rapaz que é muito obrigado pela essa ajuda que ele me deu, viu? Eu agradeço muito, viu? Gás, se você tivesse telefone para o Pix, era até melhor. Se você tivesse um telefone para mandar Pix, o povo manda. Hoje é por essa conta no Pix. Mas eu não entendo isso ainda, Sachar. De outra vez você me traja um desses Pix aqui, tá bom? É, a menina tem, gás. Ai, Céu, sai com futebol. Ai, Céu, sai com futebol. Se tu pedir ele, eu não estar em Céu, dá de... Gás, vocês são unidos, gás? Não sei como é da Fátima Bosch. Nós somos, a gente discute, mas é de casal mesmo. Qual é o casal que não discute, né? Aí a gente discute, mas maior nós estamos se beijando de novo. Eu quero muito bem ela, hein, Sachar? Gás, vamos entrar mais na sua casa. Eu vou para entrar, Sachar. Ô, rapaz. Gás, isso aqui é um guarda-roupa, hein, gás? É um guarda-roupa. Nós ganhamos... No meio da casa da alcova, né, gás? Nós ganhamos de uma afinada que morreu, ó. Não, era... Gás, a gente está ali, gás, olha. Está ali, ela está ali, ela ali. Aí ela está puxando os punhos de outro, ó. Então chega, olha... Este ano já caiu e morri com uma dor aqui na coluna. Dor de que, rapaz? Rapaz, a gente está a fundo... Está a fundo o fundo dela, né? Aí eu tenho problema de coluna. Rapaz, mas... Qual foi a gente? Qual foi, gás? Mostra aqui para o povo, mostra aqui. Foi aquela ali mesmo. Aquela ali, mostra aqui. Ela tem um emenda, gás, né? Aí, aí o emendor, olha. Eu sou pobre, não tenho ideia de cair morto. Gás, a rede está com o fundo... Está, para não ter... Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Da dona coluna, né, gás? Não tem dinheiro para comprar outra, não, senhor Charles. Eu sei como é que é. Olha, eu já estou imaginando, na hora que ela se rasgar, me soltar, olha. Gás, o feijão já está no fogo, não está, gás? Corriou o feijão. Acorda é cedo. Até o fogo é cheiroso, gás. Maravilha. Lasquinha de lenha aqui. Olá, senhor Charles. Abra aí, gás. Abra aí, essa porquinholazinha aí. Senhor Charles, olha. Diga, eu sou pobre. Não tenho ideia de cair morto. Eu sei. Está aqui as lenhas, meu, que estão de fogo. Ela botou lá, as cabeceiras na rede. É. Mas é bom estar com saúde. É bom, bom estar com saúde, viu, gás? Olha aí o gás. Eu só tenho muitos amigos, senhor Charles. Graças a Deus, gás. Sua casinha, você começou. Está dando certo, as coisas estão difíceis. Mas um dia você vai terminar, com certeza, viu, gás? Se quiser ruim, é doença, né, senhor Charles? Essas lasquinhas de lenha. Você tem quantas dificuldades para encontrar aqui no sertão ou tem demais? Rapaz, tem muito, na mata. Na mata. Aí é fora da casa que eu tirei, ó. Certo. Que sobrou. Foi, não foi? Foi. Olha aqui o oitão aqui da casa. O oitão da casa e os fundos aqui. Com certeza mais na frente você vai fazer uma faxina também, não vai, gás? É, eu vou. Quando aparecer dinheiro, o negócio é o dinheiro que não tem, senhor Charles. Eu sei, gás. Escorro difícil e o tempão quente, não é, gás? Olha isso, senhor Charles. Esses buracos aí são os cachorros que fazem, ó. Os cachorros, né? Faz tempo porque é frio, hein, gás? É, senhor Charles. Eu tenho vergonha, senhor Charles. Você acha bom fazer vídeo comigo? Eu acho bom. Eu dou nota 10. Você é uma pessoa do bem, hein? As pessoas alegres. Isso é bem que vida, viu, gás? Apesar da sua vida difícil, você não tem tempo ruim. Não tem nada, senhor Charles. O bom é isso, é esse espírito de conformação com a vida. Senhor Charles, a gente é pobre. Se for se reclamar com a vida, aí é pior ou não? Pior ainda, pior ainda. Não, não. Eu me conformo com tudo, senhor Charles. Sei. Né? Hum. A gente tem que... Seu raciocínio estava tão bom, gás. Não é o zóio, padre. Segue muito o meu zóio, ó. Gás, olha o espelho aqui, gás. Olha que maravilha, ó. Será que dava para ver as imagens da gente aqui no espelho? Deixa eu ver, gás, deixa eu ver. Não, não, não. Eu ia botar aqui uns pregos, foi e ela mandou para vocês para lá, ó. É bom, gás. A janelinha aqui, olha, para ver a panorâmica aqui, ó. Muito Carnaubal. Vira, meu amigo. A minha orelha é bonita, ó. É. Oh, maravilha! Um abraço dele dá vida a vida da gente, viu? É muito bom a gente ser unido, rapaz. E vocês se conhecem há muito tempo, não é, gás? Se conheço. Graças a Deus. Já está com mais de dois anos também. Já está com uns três anos que a gente se conhece. Graças a Deus. Depois que a minha mãe morreu, aí mataram meu marido. Daí eu fui, eu estava só na casa. Minha mãe arrumei. Foi, viu? Nós separemos, os filhos tirem o dele. Aí eu botei. Estão tudo adultos. Agora eu vou viver a minha vida com eles. Com certeza. A gente tem que procurar a felicidade da gente, viu? Senhor Chá, essas cadeirinhas foram o primeiro que deu, ó. E a gente encontra a felicidade encontrando a... É. A cara metade da gente. E a sua cara metade é a Fátima Borges, né? É sim. E a cara metade da Fátima Borges é o Gays. Ela é meus pés e minha mão. Quando ela vai se embora, que às vezes ela me deixa, cara. Eu fico doido. Eu fico doido na cabeça. Eu fico perdido no mundo. Ah, vixi, mano. Eu faço isso mais não. Ela me deixa às vezes, né? Agora eu faço mais não. Já aconteceu isso alguma vez? Já, já. Rapaz, ela está com as dez vezes já. Foi agora. Deixa e volta, né? Depois da manhã... Foi. Depois de ontem a minha filha mandou um ódio para mim. Não chamando meu nome. Chamando meu nome. É, tá bom, tá bom. Aí foi ela... Essas confusãozinhas de família, ninguém diz não. O importante é a gente ser unido, não é, Gays? É, viu? O importante é a gente ser unido. É mesmo. E você gosta muito dela, né? Eu gosto, doutor Checo. É o amor da sua vida, né? É o amor da minha vida ela aqui, ó. É. E a dona Fátima Borges, com certeza, o Gays deve ser o amor da vida dela também, né? É sim. Eu espero que sim. Para sempre. Você ainda tem muito fogo? Hã? O fogo... O fogo está... O fogo está se acabando, né, Gays? O meu fogo está se acabando. A idade é o rato rodo das coisas. Ei! O meu fogo está se acabando, Doutor Checo. Pois, meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado, Doutor Checo. Pela atenção aqui, pela acolhida. Doutor Checo. Eu sei que o rapaz lá aqui é muito obrigado por essa ajuda aqui de nós, né? Ele vai ver, ele vai comentar também nos vídeos, viu? Ele é uma pessoa muito boa. Eu fiquei muito agradecido, viu, Doutor Checo? Tá bom, meu amigo. Tá bom, viu? Pois tá bom. Olha o radinho aqui do Gays. Filme meus olhos. Filme meus olhos, Filme. Você achou a borracha? É essa, Doutor Checo. Pois tá bom. Você mora aqui dentro do meu pé, senhor. Tá bom, a recíproca é verdadeira, meu amigo. Ai, Maria, eu quero mais ouvir o senhor. Muito obrigado. Ó, eu vou ter um capacete, ó. Tá bom, já vou levar. Oi? Oi? É isso, Jair. Essa chamada de vício que nós fizemos hoje não aponta nesse social. Não, tranquilo, tranquilo. É, tá bom, minha amiga. Ai, tá bom. Abra... Não, não, Jair. É. Não, apague não, senhor. Olha aqui, olha aqui. Não dá para pagar não, é para o pessoal ver, viu? Pois tá bom, meus amigos. Um abraço a todos e muito bom dia.